A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 81 processos na tarde de terça-feira, 12 de abril. Foram aprovados processos de Acreúna, Nápoles, Itarumã, Goiânia, Jatai, Maurilândia, Planaltina e Séris, entre outras cidades. Foram analisados 29 processos do Conselheiro Francisco José Ramos, 10 processos do Conselheiro Sérgio Cardoso, 23 processos do Conselheiro Daniel Goulart e 19 processos do Conselheiro Substituto Maurício Azevedo, todos da pauta 51. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, também participou da sessão. Acompanhe mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.